Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. Hoje atendendo pedidos, eu vou mostrar para você como fazer uma programação em C++ utilizando o STM32. Então acompanhe, vamos mostrar passo a passo a criação de uma classe aqui, bem simples, mas que você já pode ter ideia para como desenvolver nos seus projetos. Tá entendido? E este vídeo é um oferecimento da Rindac Componentes para componentes eletrônicos em rindaccomponentes.com.br que tem seu DNA, esse amor bacana, pela eletrônica. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! Estou aqui no STM32 Cube IDE, vamos utilizar essa ideia para fazer a programação em C++. E eu não posso deixar de lembrar a todos que estamos com a promoção de Black Friday WRKids. Todos os cursos em promoção com 50% de desconto, você aplica o cupom NOVEMBRO23. Está na tela aí para você, também está na descrição. Aplique em quantos cursos você quiser e todos eles têm acesso vitalício. De cara, eu já recomendo para vocês o excelente curso STM32. O meu amigo Gabriel Vigiano tem amplo conteúdo, ele trabalha bastante aqui na Cube IDE para você dominar estes dispositivos e desenvolver projetos a nível profissional. Utilize NOVEMBRO23. E tem também o nosso curso de introdução ao STM32, onde você pode trabalhar com Arduino IDE e desenvolver vários projetos muito interessantes também com o dispositivo. Deixo os links aqui para você investir nestes cursos e dominar o STM32. O intuito de hoje é fazermos aqui um código em C++ para controlar dois objetos. C++ é orientado a objeto e você vê aí na bancada que eu já tenho um STM32, uma placa núcleo conectada na USB. E tem também aí um buzzer e um relé. O buzzer e o relé são os objetos que iremos controlar com a nossa classe. De volta aqui ao computador, vamos em File, New, STM32, Project. Então ele abre para nós o ambiente. Eu seleciono aqui Board Selector. Eu vou digitar aqui Núcleo, traço L476RG. Está aqui o modelo da placa. Clico nela, damos um Next. E aqui eu vou criar já no assistente o nome. Eu vou pegar aqui e chamar de classe Exemplo 1. Marco a linguagem aqui, C++. Vamos um Finish. Vamos inicializar aqui o assistente de configuração. Isso é muito bacana aqui na QIDI, que eu posso configurar as minhas IOs e muitas outras coisas com interface gráfica. Isso é bastante explorado no curso STM32. Eu vou aqui utilizar o PB4 e o PB5. O hardware é esse. No PB5, eu vou acionar o relé. Temos um transistor aqui. O relé é de 5 volts. Tem também um LED para eu ver que o relé ligou. Então no PB5 do STM32, temos o relé e vamos controlar este objeto a partir desta saída digital. Da mesma forma, no PB4, vamos controlar o buzzer de 5 volts. É um buzzer contínuo. Eu alimento ele com 5 volts. Ele já gera o som. Então, PB4 é o buzzer. PB5 é o relé. Aqui eu configuro de forma bem simples, clicando em cima do pino, PB4, de PIO Output. Configurei como saída. PB5 também, de PIO Output. Vamos clicar com a direita no PB5 e chamar de Relay. Então esta é a minha label. E no PB4, vamos chamar de buzzer. Fica bem intuitivo. Temos tudo configurado. Eu dou um CTRL S para salvar e gero um código inicial aqui para trabalharmos. Está aí, o main.c. Eu vou dar um CTRL A, CTRL C. Fecho aqui. Vamos em core, source, deleto main.c. Clicando com a direita, dando um OK. Com a direita, aqui em source, new file, main.cpp. Eu quero um arquivo CPP para trabalhar com a linguagem C++. Eu não sei porque ele não cria direto aqui. Ele começa com o .c e aí tem que fazer essa jogada aí para ter o CPP, mas está tranquilo. Ele gera vários códigos aqui para eu organizar o meu projeto de acordo com aquela interface gráfica. Eu vou dar uma organizada aqui e depois eu volto, pois eu não vou modificar mais nenhuma configuração. Então eu posso identar aqui o meu código da forma como eu prefiro. E eu vou remover então esses comentários para ficar um pouco mais clean para trabalharmos. Estamos de volta. Eu já fiz a identação aqui conforme minha preferência. Então temos o main.h incluído aqui automaticamente. Variáveis privadas e os protótipos das funções privadas. Basicamente são o nosso sistema de clock que já foi configurado previamente. Ele é inicializado aqui. Também a inicialização das IOs conforme configuramos graficamente ali. Também a inicialização da USART, como você pode ver, além dos drivers HAL. E aí nós vamos trabalhar primeiro em nossa classe. O objetivo é que essa classe possa manipular objetos que serão utilizados como saídas digitais. Temos no hardware dois objetos, mas a nossa classe servirá para N objetos. Isso que é muito legal. Então vamos fazer o seguinte. Vamos acrescentar aqui na pasta INC. Clico com a direita. New File. Eu vou chamar de Actuators essa classe. .hpp. Pois é. C++. Insert New File. Mesmo nome. Actuators. Só que agora CPP. Então já temos no nosso projeto os dois arquivos para trabalharmos. Já vou copiar esse cabeçalho. Que é o actuators.hpp. E aqui CPP. Não posso deixar de sugerir o nosso curso completo de C++, que também está na promoção. E aí você domina totalmente a linguagem C++ para aprender a criar aí classes. E também orientação a objetos e muito mais. E o curso definitivo de linguagem C. If and Death. Então se não for definido, defina. Eu vou iniciar assim. Para que não hajam múltiplas compilações aqui. E aí depois nós encerramos com and If. Então estas são as diretivas padrão aqui do arquivo HPP. Também dos arquivos .h. A nossa classe é declarada com Class. Eu vou chamar ela de Actuators. O mesmo nome que utilizamos nos arquivos. Abre e fecha as chaves. Encerra com ponto e vírgula. E aqui nós vamos ter a nossa seção pública. Em Public. Onde eu declaro o meu construtor da classe. Actuators terá o mesmo nome da classe. E aqui eu vou passar para ele o pino de controle. Qual das saídas que eu vou controlar com as funções membro da classe. Que vamos desenvolver aqui. Então pode ser uma const short. Vou chamar de saída mesmo. Alt. E eu vou criar duas funções membro. Você, pegando aqui o passo a passo, pode criar outras. Eu vou criar uma função membro que não retorna nada. Para fazer um toggle no pino. Não terá parâmetros. Eu simplesmente digo. Tal objeto eu quero inverter o seu estado atual. Utilizando essa função membro já será possível. Depois veremos funcionando. E também para escrever. Então forçar um estado lógico. E aqui eu preciso de um estado booleano. Passar esse estado para esta função membro. Sessão pública está pronta. Agora eu preciso de uma sessão privada. Private. Dois pontos. Eu vou apenas declarar uma const short. Underscore alt. Uma saída aqui. Que é um membro de dados privado da minha classe actuators. Basicamente é isso. Aqui eu também vou incluir a mem.h. Que está aqui. Desta forma eu consigo utilizar os drivers.haw. Então vamos copiar aqui tudo para ganhar tempo. Com os protótipos. Aqui no cpp. Nós vamos incluir. O arquivo actuators.hpp. Não preciso mais dessas diretivas. E vamos trabalhar no nosso construtor. Então eu utilizo o nome da classe. Seguido de duas vezes dois pontos. Que em C++. Esse é um operador chamado de resolução de escopo binário. Que identifica o construtor e as funções membro. Informando ao compilador que estas pertencem a classe que declaramos. Então actuators. Duas vezes dois pontos. O construtor. E aqui eu abro e fecho chaves. Aqui não vamos precisar mais disso. Só peguei aqui os protótipos mesmo. Então aqui nas funções membro é a mesma coisa. Nome da classe. Seguido do operador de resolução de escopo binário. E aí. Função light. Também. Terá essa identificação. Basicamente. O esqueleto da nossa classe está pronto. As funções. Serão simples também de desenvolver. O que eu posso fazer agora. É compilar aqui no martelinho. Vamos ver se está tudo correto. Está reclamando que tem um erro. Que não foi inicializado. O meu pin ali. Com short int. Porque eu preciso inicializar aqui. No próprio construtor. Eu posso inicializar desta forma. Atribuindo. Diretamente assim. Mas eu gosto de utilizar lista de inicialização. Com dois pontos aqui depois da declaração. O alt recebe. O alt recebe. Então. Este alt. Vamos ver se é isso. Agora. Não temos erros nem avisos. Então está tudo certo até aqui. Criamos a nossa classe. Criamos funções membro. Só preciso agora. Desenvolver os algoritmos. Veja que quando nós declararmos um objeto na função principal. Ele vai inicializar. A partir do construtor. E eu vou passar esse parâmetro. Para. O meu membro de dados. Underscore alt. Que receberá. O respectivo pino. Que eu quero controlar. Então a partir daí. É só utilizá-lo nas funções membro. Aqui no toggle. Nós vamos utilizar o driver. How. Dpio. Vamos dar um control espaço. Para encontrar aqui. Tuggle pin. Então essa é a função que inverte. Como eu estou utilizando. Os pbs. Então é dpio. B. Que eu vou trabalhar. Dpio pin. Eu vou passar aqui. O underscore alt. E implementamos a função. Tuggle. Eu compilar aqui. Não temos erros nem. Warnings. A nossa função de escrita. Vai utilizar também. Um driver. Dpio. Write pin. Aqui eu vou passar de novo. Dpio. B. Vou passar o pino. Que é underscore. Alt. E o estado do pino. No estado do pino. Ele é do tipo de. Pio. Pin state. Então nós vamos utilizar. A leitura do state. Que é um booleano. Não posso aplicar state. Diretamente aqui. Eu preciso. Ver. Qual é o estado lógico. Desta variável. Então eu posso utilizar. O operador. Ternário. Interrogação. Se for verdadeiro. Dpio. Pin set. Se for falso. Dpio. Pin reset. E é basicamente isso. Se eu passar um true. Ou um. Ou algo diferente de zero. Será verdadeiro. Ele converte. Esta linha inteira. Aqui em. Dpio. Pin set. Se for zero. Ou false. Ele converte. Para um. Dpio. Pin reset. E força escrita. Como queremos. Compilando. Certinho. Até aqui. Então. Criamos uma classe. Brevemente. Como você pode ver. Claro que tem muitas. Outras funções. Que você pode acrescentar. Mas a inicialização. E a ideia. Já está aí. Para você. Vamos testar ela. Então. Vou incluir aqui. Actuators. .hpp. No meu código principal. E aqui. Eu posso declarar. Os meus objetos. Para trabalhar com eles. Utilizo. O nome da classe. E o nome. Que eu quero dar. Para o objeto. Então. Vou chamar de. Relay. Aqui mesmo. Para controlar. Esse relé. E eu passo. Aquele pino. Aqui eu tenho que. Colocar depois. O underscore pin. Para que ele reconheça. Então. Como saída. Foi que configuramos aqui. Relay. Underscore pin. Vai ficar. E o buzzer. Da mesma forma. Temos objeto. Para controlar o relé. E agora. Para o buzzer. É a mesma coisa. Só que com o buzzer. E a partir. Deste ponto. É só utilizar. As minhas funções. Membro. Na minha classe. Eu vou. Fazer o seguinte. O código. Vai funcionar. Assim. Quando eu ligo. O microcontrolador. Eu vou fazer o buzzer. Ligar. E desligar. Cinco vezes. Então. Para isso. Eu utilizo. Um for. De zero. A cinco. De zero a quatro. Mais precisamente. Para que se repita. Cinco vezes. E aqui. Eu testo. As funções. A função. Membro. Out. Right. Então. Buzzer. Ponto. Out. Right. Primeiro. Ele liga. Vou passar um. True. E aí. Eu vou utilizar. A função. How. Delay. Vamos colocar. Aí. 150 milissegundos. E depois. Right. False. Aí. Quando entrar. No loop. Infinito. Eu vou. Dar um. Toggle. No relé. Então. Para isso. Eu chamo. Meu objeto. Relay. Ponto. Alt. Toggle. E aí. Eu já estou. Com esta função. Invertendo. O relé. Vamos criar. Um tempo. Aqui. Aleatório. 741. Milissegundos. Para testarmos. Então. Ele liga. Aguarda. 741. Milissegundos. Desliga. Aguarda de novo. Liga. E assim. Fica no loop. Infinito. Compilando. Sem erros. E sem warnings. Agora. Eu clico aqui. Em play. Para atualizar. O firmware. Na placa. Núcleo. Já estamos com o relé. Em funcionamento. Como você pode ver. Está ligando e desligando. Conforme nossa temporização. Se eu der um. Reset. Aqui na placa. O buzzer. Soa. Cinco vezes. E aí. Eu entro de novo. No loop infinito. Comprovando. Que funcionou. O nosso projeto. Mais uma vez. Para você conferir. E aí. Entra. In loop. E com isso. Encerramos. A programação. Em C++. Do STM32. Espero que tenha gostado. De novo. Os links. Estão na descrição. Invista já. No conhecimento. Com cupom. Novembro 23. Curso de STM32. Na QI. Gui. O curso. Nardo. NDE. De introdução. E também. Os cursos de C e C++. Eu vou deixar aqui. E o link também. Para você ver todos os cursos. Que estão em Black Friday. Continue acompanhando. Deixe seus comentários. Para mais vídeos. Como este. Concluímos mais um vídeo. Do curso de Eletrônica. Para iniciantes. Like de sempre. Inscrição no canal. E maratone os nossos vídeos. Tem muito conteúdo para você. Isso é engenharia. Luz intencional da ciência. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. E até a próxima.